Olá meninas, novidades para amanhã, quarta-feira, dia 1º de março. Gente, ó, fevereiro voou, né? Bom, então vamos lá para as novidades. Lembrando que o nosso horário é das 9h30, fechamos, voltamos da 1h30, 5h30, tá? A gente começa a atender o WhatsApp depois das 9h30, então aproveita porque segunda tem correio. Claro, se você quiser fazer sacolinha, tudo bem, mas se você quiser já correio, aproveita para pegar mais peças, tá bom? Bora para as novidades. Lembrando que a gente só reserva mediante Alpix, tá bom? Gente, ó, veio o shortinho novo, ó, ele marca, ele é novo, tá meninas? Ele marca tamanho G, ó, olha que lindo, R$36,00. Veio também esse outro shortinho, novinho também, R$46,00 o número dele, com lycra, tá? E ele vai estar R$36,00. Lembrando que esses valores que eu falo, gente, é no dinheiro ou no PIX, mas quer fazer débito, crédito, pode, só que daí é o valor da etiqueta. Gente, olha essa peça que linda, essa lavanda, é um short saia, marabigold. Tem bolsinho, tá? Ele é tamanho G, que é um R$42,00, porque ele estica e vai estar por R$40,00, ó. Ele estica, tá? Blusinha amarela, que dá um nozinho aqui na frente, veste um G, R$18,00. Shortinho, estilo alfaiataria, né meninas? Ó, com cintinho, ele marca, mas não é, né gente? Ele marca GG, mas não é, tá? Ele veste um R$40,00, R$42,00 no máximo, tá bom? Olha que lindo. Novo, R$40,00. Veio também esse shortinho, em linho, tamanho P. Ai gente, achei lindo. E olha essa cor. Vai estar por R$27,00. Calça, olha que calça linda que ela tá. Marca P, mas ó, veste super, olha aqui. Veste super bem e ela vai sair R$31,50, então veste um M também. Linda essa calça, gente. Saia maravilhosa, uma saia midi, gente. Olha isso aqui. Que linda. Tamanho, vamos lá. Tamanho P, R$45,00, show. Esse tem masculino, depois eu mostro. Mais uma saia, short, short saia, eu amo, gente. Olha que linda essa. É estilo da lavanda, mas em preto, tá? Também, ela marca R$42,00, tá? É um G. Por R$40,00, nova, tá? Olha essa bermudinha alfaiataria, que linda. Ela é um tamanho G e ela está por R$27,00. Gente, olha essa saia midi, que coisa mais linda que ela está. Olha isso aqui. Ela é nova, tá, meninas? Tamanho G, é um G mesmo, tá? R$49,50. Essa é show. Sainha nova também, gente. Olha essa saia. Olha que linda. Eu amo sainha assim. Linda essa saia. Tamanho R$38,00, R$45,00. Mais uma nova, ó. Ó, com lycra. Essa daqui também é saia short. Tem uma sainha na frente. Ela é nova, meninas. R$36,00. Ela é tamanho R$48,00. Calça da Optinus, né, gente? Marquinha boa, ó. Olha que linda. Com lycra. Ela vai estar R$31,50. Tamanho R$38,00. Shortinho branco, ó. Tamanho R$38,00. R$27,00. Calça nova, gente. Olha que calça linda. Eu acho que é aqueles modelinhos mais curtinhos também que você faz assim, ó. Olha que lindona essa cor também. Ela marca um tamanho G, tá, meninas? Mas não é um G muito grande, não. R$45,00. Mais uma calça. Essa daqui é com lycra também. Linda essa cor. Tamanho R$40,00. Apenas R$31,50. Mais outra calça. Olha que linda essa calça, gente. Cinturinha alta também. Tamanho R$38,00. R$31,50. Gente, ó. Calça da marca Elas. Gente, essa marca é top, tá? Ela veste... Delas, perdão. Essa marca veste super bem. Ela veste um M, tá? Ela tem bolsinho atrás. E ela é cinturinha bem alta. Aí ela vai estar por R$31,50. Mais um shorts. Essa daqui é da K2B. Olha que lindo. Tamanho R$44,00, R$27,00. Esse aqui também é uma calça com lycra, tá, meninas? Ó. Tamanho R$38,00, R$27,00. Conjuntinho. Ó, gente. Esse aqui é um conjuntinho. Ele marca tamanho GG, tá? Mas, gente, é um GG não muito grande. Eu acho que um G fica melhor aqui, tá? É o top e a bermudinha. O conjunto vai sair R$50,00 das duas peças, tá bom? Vestidinho. Olha que graça esse vestido. Ó, ele fica assim, tá, gente? Ele é um tamanho P, R$31,50. Gente, olha esse crop de novo da marca Ehring. Que coisa mais linda. No tamanho M, R$36,00. Mais uma blusinha de nozinho na frente, linda. Veste um M ou até um G, porque serve pra mim, tá? R$27,00. Peça nova, ó, peça nova. Olha que coisa mais linda essa blusa. R$36,00, tamanho M. Gente, Máfia Brasileira. Olha esse body com bojo maravilhoso. E a marca é top. Máfia Brasileira, tamanho M, R$36,00. Regatinha da marca Shoulder, meninas. Marquinha boa, hein, ó. Ela é um tamanho G e vai estar por R$31,50. Blusa plus size. É tipo um croppedzinho jeans. Olha que linda que ela é. Ela tem um zíper atrás. Ela é um tamanho R$48,00, R$36,00. Conjuntinho, meninas. Olha esse conjuntinho de shortinho. É a camisetinha e os shorts. Tamanho M, R$50,00 as duas pecinhas. Mais um. Esse aqui também é conjunto, que a Carol não sabia. Deixa eu arrumar aqui. Gente, esse aqui é um conjunto também. Ele é um tamanho G. É lindo esse conjunto. Ó, é a blusa e o shortinho, tá? Tamanho G. E o conjunto, deixa eu ver. R$50,00 também, tá, meninas? Ó, R$50,00 o conjunto. Vale a pena, hein? Veio também este bode. Tamanho G ou até um GG, tá? Porque eu achei grande, mas marca G. E ele vai estar por R$27,00. Mais um vestidinho. Ai, olha esse, gente. Bem fresquinho esse vestidinho. Tamanho G, R$31,50. Esse aqui, gente, ó, é meia estação já. Novo, tá? Tem até mais dele. Tamanho M. Olha que lindo. R$40,00, canelado. Calça. Olha esta calça que linda. Com cinto. Tamanho R$46,00. R$40,00 apenas. Gente, olha essa peça. Veste um G. E ela vai estar por R$31,50. Mais um conjuntinho, ó. É o cropped e a bermudinha, tá? Eles marcam tamanho G. Mas eu achei até um G grande, tá, meninas? Esse aqui vai estar R$50,00, gente. Porque, ó, tá vendo aqui? Mas, meninas, ó, só dar uma passadinha de linha fica top, tá? R$50,00 o conjunto. Mais um shortinho daquele que eu mostrei. Que veste um R$40,00, R$42,00. Novo, tá? Vai estar por R$40,00. Esse aqui é um vestidinho também daquele. Esse aqui já é um tamanho G. Serve pra mim, gente. Olha que lindo. R$40,00. Essa daqui é uma regatinha. É um body, é um cropped, tamanho GG. E ela vai estar por R$18,00. Gente, esse também é conjunto. A Carol não sabia. Olha que lindo. É a calça. E a blusa, meninas. Que coisa mais linda esse conjunto. Vai estar por R$60,00. E é um tamanho G, tá? Esse aqui compensa. Você põe um tênis, vai caminhar, vai sair. Olha que lindo. Mais uma calça aqui. No tamanho R$42,00. Nova. Novíssima. Olha que linda. R$42,00 por R$60,00. Esse aqui, gente, é uma túnica da Farm, tá? Túnica da Farm. Olha que coisa. Eu acho que é um G, tá? Marca M, mas eu achei grande, ó. Né, gente? Gente, ó, esse aqui fica aberto pra você colocar um shortinho, uma calça bem agarradinha. Fica lindo. É uma túnica. Valor da etiqueta. R$32,00 aqui. R$70,00. Da Farm. Esse aqui também é um conjuntinho. Ó, igual aquele, tá, meninas? Que eu marco a GG, mas eu acho que um G fica melhor. R$50,00 de academia. Vestidinho. Esse aqui, meninas, ele é tamanho 48, vai estar por R$27,00, tá? Porque a pessoa parece que apertou aqui, ó. Olha que graça. Macaquinho. Olha este macaquinho. Ele é um tamanho G, meninas, mas, ó, pra mim fica grande, tá? Só pra ter uma noção. E ele vai estar por R$40,00. Saia. Aquela saia transpassada, maravilhosa, tamanho M. Deixa eu ver o valor aqui. Ah, tá aqui. R$36,00, tá? Vestido, tamanho G, bem gostosinho de malha. Olha que lindo, gente. Eu amo esses vestidos. Tamanho G, R$36,00, novíssimo. Olha essa senhora blusa. Olha aqui atrás como ela fica. Então, ela marca R$42,00, mas veste um G também, tá? Olha, que linda. E ela vai estar por R$31,50. Mais um vestidinho de malinha, tamanho GG esse. E ele vai estar por R$36,00. Ó, veio o outro desse, tá, meninas? Ó, tamanho G. Serve pra mim, ó. Então, tem o M e tem o G. R$40,00 no rolo. Então, aproveita. Tamanho GG essa regata. E ela vai estar por R$27,00. Sainha. Olha que sainha linda de onça. Tamanho G. R$27,00. Básica, ó. Toda despojada, quem gosta. Ela marca... Ela veste um G. R$18,00. Croppedzinho da Desarme. Olha que coisa mais linda esse cropped da Desarme, gente. Tamanho M, novo, com etiqueta, por R$40,00. Essa também é uma peça nova, com etiqueta. Olha que coisa mais linda atrás. Nova, tá, gente? Ó. Nova. R$36,00 é tamanho G. Serve pra mim, tá? Linda. Essa também é uma peça novíssima da Cortelli. Olha que coisa mais linda, gente. Ela marca tamanho M, mas veste um G tranquilo aqui. Fica até mais bonito, eu acho. E vai estar por R$40,00 da Cortelli. Vestidinho estilo indiano. Olha isso aqui, que lindo. Ele marca GG, mas veste um G também. R$40,00, tá? Veio também essa sainha, ó, com as magritias, magrinhas, da Cortelli, tamanho PP, por R$36,00, alfaiataria. Masculino, gente, veio essas peças aqui novas, ó. Veio essa daqui de rock, né? Pra quem, pro marido, filho que gosta de rock, olha que bonita essa daqui, tá? De rock. Tamanho GG, R$36,00. Veio essa bermuda também, ó. Ó, gente, o tecido dessa bermuda é maravilhoso. Ele é um tamanho R$36,00, tamanho R$42,00. E veio essa lindeza, que eu falei, gente, que bermuda linda, da marca Reserva, tá? Quem conhece essa marca sabe que é mais de duzentos e poucos uma bermuda dessa masculina. Aqui na loja vai estar por R$60,00. E ele é tamanho G3, meninas, ó. Eu acho que é um R$48,00, gente. Vale a pena, tá? Então, essas novidades é pra amanhã, quarta-feira, dia 1º de março. Venha na loja, não pode vir, manda pra gente no WhatsApp. Beijo, meninas!